Música Nesta quarta-feira, dia 29, aconteceu a 25ª edição do Dia do Desafio. O evento ocorre em mais de 13 mil cidades do Brasil e em diversos países. Erechim está disputando com a cidade cubana de Yara. Confira como foi o Dia do Desafio aqui em Erechim. O evento tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e a prática esportiva para a população. A programação ofereceu atividades gratuitas, como aulas abertas, vivências, jogos, baile e inúmeras práticas envolvendo a comunidade com todas as idades. A Vitória conseguiu aproveitar bem o evento. E olha só o que ela nos conta. Eu achei uma oportunidade muito boa para quem não pode sair de casa, vir se mexer um pouco. E também muito bom para a gente se alongar e ter um conhecimento novo de várias atividades. O evento que teve como tema Você se Mexe e o Mundo Mexe Junto é uma realização do município, SESC e Fé Comércio. O Dia do Desafio é a maior campanha mundial de incentivo à prática de atividades físico-esportivas. O Dia do Desafio é um evento que ele propõe a prática da atividade física. Ele tem por objetivo melhorar a qualidade de vida, a saúde mental das pessoas, a saúde física. Mas não só isso. Ele também propõe essa alegria toda que a gente está vendo. Que as pessoas possam ter um dia diferente, que as empresas organizem momentos diferentes. 15 minutos de uma atividade física, de um exercício, mas também que possa sensibilizar as pessoas, a um abraço, ao sorriso, que às vezes os dias são tão intensos. Isso também é importante. E o Dia do Desafio é um dos movimentos maiores que existem em relação ao estímulo à atividade física. Então acontece mundialmente. Por isso que o SESC no Brasil organiza e mobiliza todas as cidades a participar desse dia tão significativo.